Fala, galera! Amparado por uma performance estupenda do Hugh Grant, Herege oferece uma trama audaciosa que discute a complexidade da fé, do medo e da moralidade, misturando filosofia teológica com elementos do terror psicológico. Mas será que essa combinação inusitada funciona? Vem comigo que está começando o Horrorpédio! Produzido e distribuído nos Estados Unidos pela A24, a incensada A24, Heretic, Herege em português, é um filme de terror desse ano que menos se parece com o filme da A24. Embora o marketing e a campanha publicitária vendam Herege como um terror religioso ousado e inteligente, e até certo ponto ele seja isso mesmo, promovendo um debate teológico fascinante, o longa-metragem, a partir de determinado momento, rompe com sua proposta inicial e acaba cedendo às convenções do gênero. E é aí que a presença do Hugh Grant faz toda uma diferença. Na trama acompanhamos duas garotas, duas missionárias mormons, a irmã Barnes e a irmã Paxton, que trabalham tentando evangelizar pessoas numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos. Numa tarde chuvosa, elas são encarregadas de visitar o Sr. Reed, interpretado pelo Hugh Grant. O homem andou fazendo perguntas, se interessou pela igreja que elas frequentam, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e convertê-lo ao que tudo indica será uma tarefa fácil. O sujeito mora numa casa distante, afastada da cidade, e ao chegar lá, mesmo encharcadas pela chuva intensa, elas não podem entrar na residência dele, porque as regras dos mormons as proíbem de ficar sozinhas com o homem, sem uma mulher estar presente. O Sr. Reed insiste, dizendo que sua esposa está com ele, está na cozinha fazendo uma torta de mirtilo. E a palavra dele basta para que as garotas aceitem o convite. Mal sabem elas que, mais interessado do que na religião, o Sr. Reed está em questionar e desafiar a moralidade de suas doutrinas, o caminho da fé. Conversa vai, conversa vem. Quando as jovens percebem que a discussão está tomando um rumo sombrio, elas tentam sair dali, mas as portas da casa estão trancadas. O pior ainda está por vir. As duas missionárias serão submetidas a um desafio mortal, onde somente as suas crenças poderão salvá-las. A atuação do Hugh Grant, talvez uma das melhores de sua carreira, é, sem dúvida, um dos grandes destaques do filme. O astro de icônicas comédias românticas como Um Lugar Chamado Nothing Hill, O Diário de Bridget Jones e Simplesmente Amor, entrega aqui uma performance assustadora em todos os sentidos. Seu personagem, cínico e questionador, desafia tanto as missionárias quanto o público a refletir sobre os dogmas da fé. E ao contrário de outros vilões que mudam de comportamento quando a máscara cai, o seu Reed nunca eleva o tom de voz, mantendo-se sempre afável e cortês na medida do possível. Imagine aí o Nicolas Cage num papel desses. Quantas caretas ele faria? Grant trabalha se expressando com uma intensidade sutil, evitando exageros e escolhendo cuidadosamente suas pausas, olhares e tons de voz. A sua atuação oferece uma camada extra de profundidade emocional à trama, além, claro, de contribuir bastante na construção do suspense. Os roteiristas de Um Lugar Silencioso, o Scott Beck e o Brian Woods, são os caras que escreveram e dirigem em reja. O que não deixa de ser uma grande ironia, visto que em A Quiet Place a tensão é construída sem nenhum diálogo. E em Heretic acontece justamente o contrário. São os diálogos, ou melhor, são os monólogos declamados por Hugh Grant que fazem com que a atmosfera densa e claustrofóbica se estabeleça de maneira orgânica. Algo que é amparado por uma fotografia soturna, com luzes fracas e cores desbotadas, além de cenários apertados, criando um ambiente opressor, onde cada canto parece esconder segredos. A casa do senhor Reed é um personagem à parte. O discurso provocativo do personagem de Grant, que ressalta inconsistências e hipocrisias dentro da religião, ou melhor, das religiões, o texto é extremamente criativo, fazendo conexões entre religião e marketing, comissões a Banco Imobiliário, Star Wars e a banda Radio Red. Acredite, esse discurso carregado de ceticismo pode soar para uma parcela do público como uma furiosa mensagem ateísta. Todavia, entretanto, contudo, quando somado às inconvenientes perguntas pessoais que o senhor Reed faz às missionárias, o espectador que tiver a mente aberta vai perceber que, por trás do discurso ofensivo, o filme está mais interessado num jogo de manipulação e controle do que propagar um sermão odioso sobre a não existência de um ser superior. Não é por aí, tá? Até porque o filme não faz das moças duas alienadas. A partir de certo ponto, elas passam a refutar os argumentos do senhor Reed em pé de igualdade. A Chloe East e a Sophie Thatcher, que interpretam a irmã Barnes e a irmã Paxton, respectivamente, também entregam ótimas atuações. O roteiro é inteligente ao não se render ao maniqueísmo religioso. Ele permite que tanto o ceticismo quanto a fé tenham espaço para serem debatidos, criando um equilíbrio. Eu diria até que, embora não pareça, Heretic é bastante respeitoso com os mormons. O objetivo do longa-metragem não é humilhar, ridicularizar a crença deles. E cá pra nós, todos os questionamentos, todos os levantamentos sobre as doutrinas religiosas, e aí não só a dos mormons, e a análise sobre a evolução das crenças da humanidade ao longo dos anos, são válidos. Muito bem embasados, por sinal, ainda que abordados superficialmente por um personagem presunçoso com o complexo de Deus. Tenho lá minhas dúvidas, se Herége vai conseguir agradar as gerações mais novas. Ainda que o debate filosófico sobre toalogia busque referências na cultura pop para escapar do didatismo, ele pode incomodar, pode cansar o público jovem que espera por uma narrativa mais direta, um terror de shopping center, digamos assim. A obra exige paciência, a tensão é construída de maneira lenta e eficaz, não se amparando em jump scares, mas sim num desconforto crescente. Quando o filme chega em seu terceiro ato, é aí que a situação se complica. O roteiro leva a crer que teremos um desfecho surpreendente de cair o queixo, porém, a solução encontrada pelos cineastas foi recorrer a elementos, resoluções mais familiares do terror. A decisão de seguir um caminho convencional, que necessita, que exige da suspensão da descrença, é bom que se diga, contrasta com a sofisticação construída até ali e não faz jus à proposta provocativa do longa. No entanto, eu consigo compreender a decisão criativa, a decisão comercial dos realizadores, que decidiram encerrar sua obra reafirmando a posição de que eles não tinham intenção absolutamente alguma de ofender qualquer grupo religioso que seja. E eles fazem isso dando uma de Blasé Pascal, um filósofo francês do século XVII, que afirmava o seguinte, se Deus existe ou se Deus não existe, não é de forma racional que se chega a uma dessas conclusões. No cômputo final, apesar dos reveses, Heretic se revela um eficiente thriller psicológico que, de bônus, oferece uma reflexão sobre a necessidade do ser humano de encontrar respostas, encontrar sentido em um mundo repleto de incertezas. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima! Tchau e até a próxima!